Hoje a LFTV recebe uma visita especial do presidente do Lions Club de Lauro de Freitas, senhor Eliano. Seja bem-vindo aos nossos estúdios para fazer um convite especial sobre a 15ª edição da Feira de Saúde do Clube. A ideia é levantar as carências da nossa cidade, da população da nossa cidade. Por exemplo, nós temos uma população muito grande de raça negra e, por essa razão, tem uma incidência muito grande de anemia falciforme. Significando dizer que o poder público tem que estar com estoque de medicamento para fazer acompanhamento, porque essa enfermidade precisa de um tratamento, de medicamento constante. É que nem cardiopata. Não para de tomar remédio nunca. E nós temos uma incidência muito grande também de diabéticos. Porque as pessoas não têm controle alimentar. Vamos ter orientação alimentar também nesta feira. Para que as pessoas não fiquem comendo tudo quanto é espécie de alimento e depois vai se dar mal. Então, é um atendimento mais específico também, né? Para o público de Lauro de Freitas. O senhor sabe dizer quais são as especialidades que estarão atendendo? Vamos ter clínica geral, cardiologia, pediatria, oftalmologia. Vamos ter nutricionista para fazer orientação alimentar, psicólogos. Fidioterapeutas para fazer uma orientação. Inclusive, a minha filha é concluente do curso de Fidioterapia. Vai trazer toda a equipe dela. Então, as pessoas que têm interesse em participar dessa feira, como fazer? Então, fala para a gente agora local, dia, hora. Olha, toda vez que ocorre a feira, nós fazemos uma divulgação e sempre escolhemos uma escola. Porque a escola tem toda a estrutura que nos facilita. E escolhemos os locais que têm maior carência. Desta feita vai ser ali próximo à Lagoa dos Passos, que nos solicitaram as pessoas da região, os líderes das comunidades, vai ser no Colégio Fênix. O ano passado fizemos retinga no Colégio do Anjo de Júlio. E o munícipe que tem interesse em participar, o que ele precisa ter em mãos? Ele precisa ter documento, algum outro papel? O documento que ele precisa ter é se apresentar como vivente, carente. Certo. Então, é apenas chegar no local e ser atendido. Chegou e atendido. Então, agora eu gostaria que o senhor convidasse as pessoas da comunidade ali, da proximidade de Lagoa dos Passos, para participar da feira, nesse sábado. Ah, tá. Vocês que ficam vendo bobagem no YouTube, assistam a LFTV, que tem informações muito importantes para a população. Dentre essas informações, tem essa convite que eu faço. Participe da feira. Seja atendido. E vocês, mulheres que gostam de ver caras bonitinhas, a embeleza e vai estar por lá também, dando um banho de beleza em vocês. Então, o convite está feito. Participe da 15ª Feira de Saúde do Lions Club de Lauro de Freitas.